Quem é o presidente do Brasil? É o Luiz Inácio ou é o Jair Messias Bolsonaro? Porque parece que o jogo virou, pessoal. Messias Bolsonaro, aonde chega é carrada de gente querendo ver esse homem. Todo mundo quer estar perto dele. Luiz Inácio, aonde vai, não arrasta quase ninguém, não dá ninguém pra ver ele. Também, pessoal, com esse desgoverno que ele tá fazendo aí, ninguém tá gostando mesmo, não. Aonde ele chega, todo mundo faz é gritar, penda o ladrão. O governo da história do Brasil, é, meus amigos, o Luiz Inácio vai pro seu quarto mandato aqui no Brasil e esse é o pior de todos. Meus amigos, corretou um monte de gente do Bolsa Família, a galera tá passando fome aqui no Brasil. E aí, Bolsonaro, em plena pandemia, fez um governo excelente e o pessoal aqui no Brasil brincou com o dinheiro e agora as coisas tá pior. Falei e vou falar de novo, fizeram ele porque quiseram, agora tem que sofrer as consequências, porque a coisa piorou, agora ficou ruim de ver mesmo. Falaram que ruim era o Jair Bolsonaro, mas agora estão vendo, porque a coisa agora piorou, agora a situação ficou crítica aqui no Brasil. Comenta aí embaixo a sua opinião e valeu!